Música Paísa fome, no fundo de uma cela, bem suor Sangue nos olhos, bicho, sou do terrorista Assim nas vidas, era eficaz E até o que me atropelava Representava a quebrada em si Paísa fome, no fundo de uma cela, bem suor Sangue nos olhos, bicho, sou do terrorista Assim nas vidas, era eficaz E até o que me atropelava Representava a quebrada em si E eu vim pra sabotar, foda-se a merda dessa cena Não sou pilantra, eu honro o rap, sou contra o sistema Tô procurando um bom lugar, mantendo a humildade Da zona leste à zona surreal, sem pilantragem E o funk é compromisso, não sua viagem E não canto mentiras, não sou um personagem Porque o respeito é pra quem tem, tem a coragem De aceitar ser diferente em um mundo covarde E assim é tarde, eu conto de medicamento e brilho e toque É tanto coisa na minha mente, eu tô ficando loque Buscando pensamentos que não me sufoque Mas as vozes gritam na cabeça pra que eu pegue a goque Mas não teve explicação pra ninguém, wow Ainda sou o mesmo bala, clave e moletom São a deus das sete palmos da humanidade E no meu som, racionais criou-lhe sabotais País da foto, no fundo de uma cela, vem suor Sangue nos olhos, bicho sou do terrorista E assim nas fitas, era eficaz E até o funk me atropelava, representava a quebra-lhe E é São Mateus maluco, cotidiano difícil Se os verme me pega, me joga do precipício Aracnídeo, preso na teia do vício E todo dia eu me pergunto por que ainda faço isso? Só que eu me lembro que o rap é uma arma Liberta minha mente, lava minha alma Que um bom lugar só se constrói com a verdade Mesmo em volta, tanto estando na maldade É tão difícil ver uma saída aqui Meu pensamento tentando sempre me destruir Mas a minha voz é a expressão da minha alma Deite-se no chão e abaixo em suas armas E eu reconheço que eu nasci privilegiado Mas quando ouvi o sabotagem eu escolhi meu lado Às vezes caio na velha pilha da depressão E é nessa hora que sai o som do meu coração Paísa foda, no fundo de uma cela Vem suor, sangue nos olhos Bicho sou do terrorista, sinacritas Era eficaz, e até o funk me atropelava Representava a quebra-lhe Zona Leste, São Mateus Zona Sul, Brooklyn Favela do Canão Um salve pra todos aqueles que se foram E nunca mais vão voltar Fé Tchau Tchau Tchau